O que temos aqui? E eu achando que éramos especiais. Pessoal, todos aqui são os melhores. Quem eles chamaram para ensinar a gente? Você não era minha primeira opção. Você está aqui a pedido do almirante Kazansky, também conhecido como Iceman. Ele acha que você ainda tem algo a oferecer à marinha. O que é, eu nem imagino. Com todo respeito, senhor. Eu não sou professor. Só para não criar expectativa. Não acredito. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Largaram. Vamos nessa. Em três, dois, um. Vamos para o combate. Num nível que nenhum piloto vivo já viu. Nem mesmo ele. Se parar para pensar, está morto. Acredite. Meu pai acreditou em você. Eu não vou cometer o mesmo erro. Alguém não vai sair vivo disso. Esses são os seus pilotos. Se algo acontecer a eles... Você nunca irá se perdoar. Agora não tem mais volta. Vamos! Qual é? Já está se divertindo? 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 Amém.